Fala pessoal eu sou o Brenna e isso mesmo hoje vamos começar uma série de pokémon Stone Dragon 2 Nuzloc, louco né? Vamos então avançar aqui já tem os agradecimentos pela equipe do Stone Dragon Então é isso o objetivo dessa ROM é você conseguir as joias de Aceus, as medalhas de Aceus e depois ir para o torneio do poder Eu vou escolher aqui o Legion e aqui você já sabe né? Eu já vou colocar aqui meu nome Então vai ser Brenna Aqui certo está Brenna, o nome do rival eu não sei qual nome eu vou colocar nele Então eu vou deixar sem nome beleza? Beleza, pronto, o começo é bem diferente, aparece o Aceus para você e ele fala sobre os dragões do tempo que é o palco de água e de iratina E pronto, estamos aqui nos aposentos de Aceus, o templo de Aceus E bom, eu vou explicar aqui como vai ser esse Nuzloc Primeira regra, um encounter por rota, vocês já sabem Segunda regra, morreu, o pokémon desmaiou, não pode usar mais Terceira regra, é isso, só essas regras já está bom E se eu perder todos os pokémon da equipe, eu perco o jogo, beleza? Chega a hora do inicial, eu vou escolher o inicial do tipo pedra, que é o Tyrant Todos os pokémon aqui são do tipo dragão E bom, o apelido dele vai ser Tyrant Então vamos colocar aqui o nome dele Tyrant Beleza E aqui você fala com a Aceus e vai começar o jogo agora Se preparem, Vila dos Dragões É nóis, estou animado, estou animado para essa série Vai ser épica, vai ser épica Stone Dragon Dois Nuzloc Vai ser difícil para desgraça Para desgraça, ao contrário Então, Tyrant Veio Lone Que bosta, na moral O galo, fila da mãe Para de aparecer, desgraçado Bom Nessa primeira rota aqui Tem alguns pokémonzinhos Tipo Stuffle Mas como não tem pokebola, eu não posso Começar os encounters agora Então, depois eu volto para cá E faço um encounter Professor, eles vão falar de Aceus Aceus Ok, beleza Eu vou seguir aqui Galo desgraçado Para Galo desgraça A primeira batalha Espero que não seja a primeira morte Porque pelo amor de Deus Se eu pego o Jiangmo aqui Eu estava lascado Esse galo Para vocês terem ideia São quase 10 horas da manhã Esse galo gritando Pelo menos a gente vencer Essa batalha Desgraçado Bom Aqui você vai Pegar o Scrag Beleza Então a gente já consegue Um pokémon sem encounter Isso é bom Ele veio com um Naturi mais ataque Menos o Speed Eu não vou nem falar mais desse galo Porque Já está me enchendo o saco Já Me enchendo o saco Gim fechado Essa rota aqui tem batalha com o rival Então Beleza Vamos batalhar aqui com ele Já manda o Yves Aqui não vai fazer nada Na Moreira Para de ser Defesa Só porque a Naturi Veio menos defesa Então Ele foi mal pelo galo Quick attack Ok Segura de boa Vamos lá Foram o Barry Claro Deu apote Vagabundo Menos o Speed Que Não Velho Não Por que Ah Não Perdeu o primeiro Que bosta Não acredito Que eu perdi o primeiro Scrake Você foi bom Agora eu vou vingar a sua morte Tyrantrop Faça um muro Em volta desse rival Desgraçado Ele levou o primeiro Pokémon No primeiro episódio Já teve perdas Ah Eu já estava gostando do coitado Chegou A ter uma 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 crise aqui Vé Vai em paz Amigo Amiga Que eu só peguei Pokémon Fêmea Até agora Por aqui Desse assassino Mas é isso Vamos chegar aqui Na Floresta Ice Eu já dei uma explorada Minha desgraça Desse Carbink Que quer matar Nosso Tyrant A força Eles tentam Nos destruir Mas eu ainda Não peguei Nenhuma Pokébola Não sei por que Eles não dão Pokébola aqui Consegui Depois de 15 anos A saída Dessa floresta Então Se eu não me engano Aqui já tem Batalha de Arena Eu não cheguei a zerar o jogo Porque eu não Estava muito interessado Tá ligado Mas agora Eu já estou voltando E já estou fazendo Nuzlocke Então é porque Eu já achei o joguinho Um pouco mais Velho Eu já curei aqui Porque Acabei perdendo O HP E aqui Seja bem-vindão Com meu campo de batalha Me chamo Aleph E aí Aleph Salve pro Aleph Do Stone Dragon Aqui tem um bug Se você quiser cancelar Você não perde Pokémon Mas se você Colocar e perder Aí já manda Aquele site Desgraçado Já vem Double Team Eu me lembro Que eu passei Literalmente Dois dias Pra vencer Desse desgraçado Porque O pá No começo Aqui é meio chato E no final Também Vamos lá Ah não Vou diga perdão Não acredito Nisso Por que Não Ah Pelo amor de Deus Não acredito Nisso Ah Ah não Eu não estou Acreditando A gente já perdeu No primeiro episódio Aleph Eu te odeio Aleph Por que Velho Eu não estou Acreditando Nisso Mas é isso Parte da jornada Do herói É o fim Então É Perdemos O Nozlock Eu também A gente já perdeu Ah, oi